Presidente, se não entrar a PEC 5, eu já desço aqui do plenário, mas já que, enfim, existe toda essa discussão ainda hoje, quero lhe cumprimentar, é claro, mas rebater alguns argumentos. Eu prestei atenção atentamente à fala do deputado Bibo Nunes, do deputado Marcel Van Hatten. Do deputado Bibo Nunes, é evidente que um governo que se elegeu com base nas fake news não quer que o povo possa conhecer os programas partidários. Outra coisa que, evidentemente, nós temos uma convicção de que a democracia brasileira é muito longe de ser uma democracia real, em que o povo tem o controle da política e da economia. Quando o Marcel Van Hatten fala na tribuna que alguns falam que vão defender a saúde e votam contra a saúde, é verdade o Marcel Van Hatten, mas o problema não é ter a propaganda na televisão. O problema é não ter controle social sobre o que os parlamentares fazem ou até os governos depois de eleitos, porque o Brasil não tem mecanismos de revogabilidade de mandato, por exemplo. E nós precisamos ampliar mecanismos de controle social. Agora, o problema não é ter a propaganda eleitoral. Nós que temos um partido ideológico, nós queremos, sim, espaço para que o povo brasileiro conheça um programa que não estará nos editoriais das grandes elites econômicas, porque nós temos um programa estrutural, taxar as grandes fortunas, auditar o sistema financeiro, construir uma política de democracia real. Agora, no momento eleitoral, a regra do jogo é uma regra que beneficia os grandes partidos. Na hora que a divisão do tempo de televisão e do fundo eleitoral, que nós achamos, sim, que é muito alto frente às necessidades do povo brasileiro e que as eleições viraram verdadeiras peças de marketing, não um debate ideológico, que nós precisamos ampliar a democracia. Mas quando há as regras do jogo, são regras que fazem com que, na prática, os pequenos, via de regra, sigam sendo pequenos, porque tem seis segundos na televisão, porque tem uma distribuição do tempo de televisão de forma injusta. Agora, a propaganda eleitoral, que deveria ser gratuita e não é, com o mecanismo de compensação tributária, depois nós entraremos nisso, é fundamental para que a cada seis meses se tenha a possibilidade de apresentar saídas estruturais para o povo brasileiro. E a melhor forma de combater os partidos fisiológicos que prometem uma coisa e fazem outra é justamente ampliar o controle social e avançar sobre a revagabilidade de mandatos, mas não retirar a possibilidade de que esses programas sejam apresentados. E concluo falando que o tema da concessão pública, a posição do PSOL, deputado Glauber, deputado Ivan, foram muito claros. Nós achamos que as redes, emissoras, são concessões públicas. E como concessões públicas deveriam ter espaços democráticos destinados para a apresentação desses programas. Agora, claro, quem não tem programa Não Se Destruir o Brasil, como é o caso do Bolsonaro, só pode ser contra um projeto de lei como esse.